O povo irmão do Chile, Jair Bolsonaro, sou candidato à plena república aqui no Brasil, e se Deus quiser caso eleito, nós queremos cada vez mais nos aproximar de vocês. Eu quero nesse momento agradecer a visita dessa comitiva espetacular que está aqui, entre os dois senadores da república, mandar um abraço todo especial ao Pineda, dizer que eu admiro desde o primeiro mandato, quando eu o conheci, e dizer que juntos, via bilateralismo e outros acordos, nós temos tudo para trazer não só o progresso, bem como a felicidade para os nossos povos. E para mim eu quero Brasil grande e Chile grande. Estamos juntos, até a vitória, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto